Nesse vídeo falaremos sobre três assuntos sensacionais, absolutamente sensacionais, imperdíveis, magníficos, magnânimos e qualquer outro adjetivo que você quiser utilizar aí, desde que seja dessa ordem de alguma coisa que é super incrível, fodástica, tá? Vamos falar, falaremos sobre o capivaro, capivaro é aquele garoto que nadava com a capivara no rio, caso de amor, não sei o que, Luiz Amel, polícia, tira a polícia, dá a capivara, volta a capivara, tira a capa e fica só com a vara, aí depois parece que tomou um, um, um negócio aí, já perdoou, já beijou o garoto de novo, web namorado, vamos falar sobre ele, vamos falar também sobre a censura que foi imposta ao Léo Lynch, né? Hoje retiraram da internet um vídeo dele, um show dele, que estava na internet, por ordem judicial, isso é sério pra caceta, falaremos sobre isso também, e fecharemos falando do Primo Rico, Primo Rico está envolvido ao mesmo tempo em duas polêmicas, uma polêmica que também parece que envolve um negócio de unicórnio, de negócio de bum, 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 eu falei bum, né? É porque o bum é um bum mais cevadinho, porque ele também está cevado, e a outra polêmica, uma declaração que ele deu um tempo atrás aí, na verdade gravou um vídeo, dizendo que dá pra viver com 300 reais por mês de mercado, meu irmão, ainda mais ele, o Primo Rico que está, né, fortinho, 300 pratas de mercado, mano, vamos falar sobre isso, compadre, vamos falar sobre isso também, então, por conta desses assuntos incríveis, você já dá um like aí, por favor, dá uma moralzinha, um likezinho, já se inscreve no canal se tu não for inscrito, deixa de ser vacilão, se inscreve agora, e já escreva aqui nos comentários, qual desses três assuntos te interessa mais? O capivaro, a censura do Léo Lynch ou o Primo Rico? Escreve aqui, preciso saber, preciso saber de vocês o que vocês se interessam mais aqui no canal, tá bom? Bom, já vamos começar, antes só quero lembrar você de entrar no nosso Discord, compadre, link no comentário fixado, o melhor Discord das galáxias, está bombando, mais de 2 mil pessoas, todo mundo curtindo pra caramba, só falta você, deixa de ser vacilão, clica e vai lá pro Discord. E, quero te perguntar, já treinou hoje, papai? Já treinou hoje, mamãe? Hã? Já treinou? Então, tá bom. Não treinou ainda? Se ligou na respiradinha? Isso aqui é respiradinha de decepção, porra. Já treinou? Não? Ó, vai treinar, hein? Um corpo que não treina é um corpo que adoece, porra. Começamos com a capivara. O capivaro, você já sabe, é aquele rapaz lá, nadando no rio, beijo na capivara e pega a capivarinha no colo, focinho no focinho da capivara. O Brasil se apaixonou, uma linda história de amor, esqueceram que capivara nada mais é do que a porra de um rato grande, chegelento, feio, cheio de doença, fedido. Mas, tudo bem, o Brasil tá carente de ídolos, pegamos o capivaro e transformamos ele num grande ídolo. E esse, inclusive, é o motivo pelo qual eu estou abordando esse assunto aqui. Na verdade, são dois motivos. O primeiro, porque o assunto tá em alta e a gente tem que abordar uns assuntos em alta aqui, porque o YouTube já meteu a gente numa shadowbun nervosa aqui. Até por isso, sempre peço pra tu dar um like e escrever alguma porra nos comentários. Então, a gente tem que abordar esse assunto bosta. E segundo, porque, meu irmão, pra esfregar na cara de todo mundo a situação merda que nós estamos. A gente transformou um maluco que nadava, beijava a boca de um rato grande num ídolo nacional. É isso aí, virou celebridade, o capivaro. Então, porra, o garotão lá, não sei o que, focinho, focinho, beijo na capivara, foto na capivara. Luiz Amel descobriu, Luiz Amel foi em cima, porra, polícia, Ibama, tira a capivara, devolve a capivara. Aí o garotão desprezou a capivara, ficou com a vara, anunciou o webnamorado, não sei o que, virou celebridade de novo. Porque aí, né, quando o cara é dessa, da militância LGBT, que é o VX, não sei o que, bolinha quadrada, o Hadouken, o cara vira celebridade ao quadrado. Porra, choquei, não sei o que, todo mundo falando do capivaro. Aí faz vaquinha pro capivaro, arrecada dinheiro pra porra. Aí ele era pobre, aí aparece com a porra de um tênis de dois, três mil reais, sei lá quanto, roupa de grife, bolsa de grife, todo grifado. Vai em tudo que é programa. Aí, porra, descobre que o webnamorado dele, na verdade, já tava traindo ele, galho no capivaro, o capivaro chora. E a imprensa, não sei o que, do capivaro chorando, não sei o que, não é? Aí hoje o capivaro também, já disse, já perdoou, o coração dele é muito grande, ele ama a capivara, ama o webnamorado, ama o Brasil, e o Brasil ama o capivaro. O nome do miserável, Agenô Tupinambá, esse desgraçado, deve ser primo meu, de algum grau aí, porque meu avô chamava-se Wilton Tupinambá Franco. Então, deve ter a porra do sangue igual o meu, essa desgraça, só que eu não nado com capivara, mas o capivaro é isso aí, cumpai. E qual que é o suco, o extrato desse papo todo do capivaro, o que a gente espreme e sai? Cumpadi, olha a carência de ídolos que nós temos. A gente alçou ao posto de celebridade nacional um maluco que nada com rato grande. É isso aí, pronto, acabou, é isso. Gostou do papo do capivaro? Era isso que eu tinha falado. Léo Lins e a censura. Sorria, você está em Cuba. Sorria, você está na China. Sorria, você está na Rússia. É isso aí mesmo, meu irmão. Brasilzão. Antes de ser aprovado o tal da pele da censura, já está assim. Já está assim. A justiça manda tirar da internet um show de humor. Ah, porra, ele pegou pesado. Tá. Porra, eu não gosto de ver filme, porra. Brookback Mountain, essas porra. Não gosto de ver filme, porra, sei lá, que dá muito susto, porra. Porra, não gosto de ver essas porra. O que eu faço? Não vejo. Tá lá, Netflix. Porrada de filme estilo Brookback Mountain. Porrada de filme de susto pra caralho. Eu olho lá, ah, não vejo. É só você não ver. Sabia que você pode não ver? Tu não é obrigado. Alguém pega a porra do olho do miserável, bota aqui na tela e vai assistir o show do Léo Lins. Não, porra. É só não assistir, cara. Agora, a justiça vem e manda tirar o show do ar, do cara do ar, maluco. Isso é censura extrema, absoluta, terrível, escrota. Porra. Será que não está ninguém percebendo essa porra? Aí eu quero saber o seguinte. A pergunta que fica aqui é a seguinte. Fábio Porchat. Fábio Porchat. O que você vai falar agora, garotão? O que você vai falar agora? Você que é da Beautiful People. Você que é o lacrador máximo. O que você acha dessa censura, Fábio Porchat? Fala pra mim, Fábio Porchat. Vai falar. É porra nenhuma porque é frouxo. Não vai falar porque é frouxo. Eu falo aqui. De repente eu estou falando. Já vai entrar a polícia aqui. Já vai me levar por ordem judicial também. Mas é isso aí, rapaz. Censura. Minha solidariedade ao Léo Lins. Tamo junto e misturado, meu cumpade. E vamos que vamos. É você que magoou meu coração. Não assiste, porra. Magou o coração. Tem coração de fruta. Não assiste, cumpade. E agora vai chamar. Agora com Primo Rico. Primo Rico. Ai, Primo Rico. Primo Rico foi um dos grandes motivos pelos quais eu resolvi criar inicialmente o Investidor Caixa Grossa, o programa de educação continuada na área de finanças pessoais e investimentos. Inclusive, muita gente me pergunta, quando é que é a próxima turma? Não tem previsão da próxima turma, pô. Não tem. Não tem. Eu tenho que atender todo mundo que entrou na primeira perfeitamente, pra todo mundo ficar satisfeito igual estamos até o momento. E aí depois, que todo mundo já estiver craque, aí a gente abre outra turma. Por enquanto não tem previsão. E montei, não satisfeito, muita gente pedindo, ah, porra, a gente tem 4 mil pessoas na fila de espera pra segunda turma. De tão bom que o bagulho é. Aí o que eu fiz? Falei, pô, vou criar um canal. Um canal chamado Investidor Caixa Grossa, pra contrapor esse bando de baboseira que é falado na internet e na área de investimento e finanças o caralho. E criei. Inclusive, o link tá aqui no comentário fixado, se você quiser aprender de verdade, sem caô, sem susto, sem mentirinha, sem lero-lero, de fato, o que funciona em negócio de investimento, o cara já vai se decepcionar, logo de cara. Ah, vou ficar milionário? Não vai. Não vai. Não vai. Não é. Não vai. Ah, vou dar-lhe um porradão, a próxima magaluna. Não, não vai. Tu vai te fuder. É isso que eu falo lá no canal. É isso que o Filipão, que é analista CNPI, fala lá também. Se tu quiser entrar lá no Investidor Caixa Grossa achando, ah, eles vão me dizer qual que a próxima ação vai valorizar 10 mil por cento. Não, não vamos. A gente vai te falar que se tu ficar fazendo isso, tu vai te fuder. Então, se tu quiser se decepcionar, você clica aqui e se inscreve lá no Investidor Caixa Grossa. Tá? Mas eu te garanto que é só coisa fina, de qualidade, honesta e desagrada a galera, porque ninguém quer ficar milionário da noite pro dia. Mas é de fato que funciona e de fato que há de verdade por trás dessa baboseira toda que um bando de maluco fala. E falando em baboseira que esses malucos falam, o Primo Rico foi falar que dá pra ficar milionário. Cara, não aguento. Dá pra ficar milionário ganhando mil e poucos reais por mês. Basta você gastar, não sei quanto, de moradia 300 merréis de mercado por mês. 300 reais de mercado por mês e sobrar 247 reais, eu acho, com 247 reais por mês, você vai ficar milionário. Vai, vai, vai. Se você estiver planejando viver mais ou menos 50 mil anos, tu vai ficar. Aí eu te garanto também. Qual a tua expectativa de vida, meu cara, meu, meu, meu camarada? Pô, eu vou viver aí uns 50 mil anos. Então tu pode ficar assim, vai ficar. Agora, pô, tá pensando em viver uns 80, 90 anos, 100 anos? 247 pratinhas por mês? Vai, vai ficar milionário. Uh, que vai. Vai, vai comprar mansão, vai comprar praia de Balneário Camboriú aqui. Tô vendo aqui agora teu nome aqui na areia. Ah, porra. Aí ele foi meter essa de 300 reais por mês de mercado. Maluco, onde é que esse cara tá? Na moral, em que realidade paralela, no metaverso, esse maluco tá com 300 reais por mês? O pai dele come o quê? Miojo e salsicha. Nem isso, nem isso dá, porra. Miojo tá caro, salsicha tá caro também. Por mês. É muita... É muita... É muita... É muita merda que ninguém fala na internet, entendeu? Pra... Entendeu? Pra... Né? Eu tô tentando usar um termo aqui que não vai me complicar. Que eu não tô muito afim mais de ficar me incomodando com o processo, não é? É pra ludibriar os outros, entendeu? É muita... Muita palhaçada, presepada que ninguém fala pra ludibriar os outros. Então, porra... Vocês acham que dá pra viver 300 reais? 300 pratas por mês de alimentação? Vocês acham que dá pra viver? Porra, se achar, escreve aqui que eu quero saber qual a tua mágica que tu faz. Aí, a outra polêmica que o Primo Rico tá envolvido é que a esposa noiva, né? A nova noiva dele, a Mayra Cardi, que é a do Popotão, ela falou que fez uma declaração de amor dizendo que ele é maravilhoso, que ele é incrível, que ele é o tipo do homem que é traído e não fala nada. E não reclama de ser traído. Olha, Primo Rico, lá de onde eu venho, lá onde eu fui criado, vou te dar um papo na parceria, lá de onde eu venho, isso aí não é bom indício não, entendeu, irmão? Isso aí não é um... Cara, olha, isso aí não é muito bacana não, entendeu? Se fosse lá de onde eu venho, o pessoal já ia estar falando assim, porra, daqui a pouco vai ter um curso aí sendo vendido, porra, viva de dividendos, mesmo sendo corno. Então, caralho, ganha um chifre e, porra, tenha independência financeira, alguma porra desse... Primo Rico, tem coisa que a gente não deve falar na internet, você deve ensinar isso pra tomar erro, entendeu? Mesmo que ela ache, tem coisa que não é legal falar, pega mal pra você ainda, entendeu? Porra, né, compadre? Então, abre o olho, ó, abre o olho, tá? Bom, rapaziada, era isso que eu tinha pra dizer, dá um like aí no vídeo aí, se inscreve no canal, dá uma porra, entra no Discord aqui, se inscreve lá no Investidor Casca Grossa, se tu quiser aprender e, porra, vê que 90% do que vagabundo fala aí é caô, se inscreve lá e é isso aí. Um grande abraço a todos e hoje...